Olha só, galera, a rachadura no pneu, ó, ó, tá vendo? Ó, olha o tamanho dessa rachadura, galera, ó, olha aí, ó, ó, tá vendo, ó, ele para de rachar, ó, 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 olha só. Ó, ó, tá vendo? Ó, olha aí, ó, olha só, olha só, tá vendo, galera, ó, tá vendo aqui? E é vários lugares, ó, o pneu, tá vendo? Olha só, mais rachaduras, rachadura, rachadura, ó, tá vendo, pessoal? Eu acabei de fazer um camping e eu tô muito preocupado com o pneu, esse pneu, eu acho que ele só não dissolveu ainda porque eu ando muito devagar, sabe? Eu não ando correndo, não ando rápido, eu ando bem devagar com essa moto, né? O pneu de trás, eu consegui, eu comprei o pneu, ele tá novo, tá zero bala, mas o da frente eu não comprei porque dois pneus de uma vez só é muito caro. Então, galera, se vocês aí, apoiadores, inscritos, se vocês puderem me ajudar aí a comprar esse pneu aí, eu vou agradecer muito aí, muito mesmo, tá? Me ajudem a comprar esse pneu aí. Esse pneu, ele vai me deixar na mão, ele vai dissolver e pode acontecer uma coisa séria aí, né? Coisa grave. Então, eu vou, eu vou, vou precisar muito comprar esse pneu, tá muito feio, olha aí, ó. Agora eu tirei o zoom, ó, mas quando dá zoom aqui, aí fica bem sério, bem sério mesmo, entendeu? Ó, e assim vai. Bom, pessoal, é isso aí, estou aqui no Rio Grande do Sul, eu vim até essa serra aqui, ó, eu vim subindo a serra, eu vim subindo, eu vim subindo a serra aqui, e aí, né? E assim, cada viagem que eu faço, o pneu abre mais, as fendas, ela abre mais. O que que acontece? Vai acontecer que nem o Eliezer Timignac, lá em Florianópolis, quando ele estava lá em Florianópolis, iniciando aí seu projeto rumo aos Estados Unidos, ele comprou a van, fez toda a mudança, mas ele não trocou os pneus, ele manteve o pneu da van. E aí, o que que aconteceu? A van, o pneu se dissolveu e deixou ele na estrada, né? Até o cara lá que recorreu a ele e falou assim, ah, você teve sorte que você estava numa cidade com recurso, porque se isso acontece numa rodovia, num lugar distante, acabou pra toa, e você estiver sem um, né? Você poderia trocar, ele poderia trocar o pneu, mas suponhamos que são quatro pneus, provavelmente os quatro estão na mesma situação. Um vai estourar, ele vai trocar e ele vai achar que resolveu. Aí pode acontecer com outros também, e aí pode dissolver dois de uma vez só, né? Então é complicado. Então pessoal, esse pneu aí, nossa velho, olha, eu vou ser sincero, eu acho que é 300 conto, eu troco o pneu da frente. Eu acho que é mais caro ainda, mas eu acho que com 300 conto, eu consigo colocar um aí, né? Porque esse pneu, eu comprei ele lá no Rio de Janeiro, é um pneu já velho, esse pneu da frente. Esse pneu é muito velho já. Mas ele me trouxe lá do Rio de Janeiro até aqui, com essa moto. Já deu, acabou o tempo de, a vida útil dele já se foi, acabou. E eu preciso trocar urgentemente esse pneu, né? Urgentemente esse pneu. Quando eu trocar esse pneu, o que que vai acontecer? Aí, eu vou me sentir mais seguro em ir para Amaral, no Rio Grande do Sul, quem sabe para Urubici, mas aí... I have no idea, man. I have no idea. Eu tenho que trocar esse pneu. Eu tenho que trocar esse pneu. Cara, mas não tem nenhuma água ali para beber, homem. Deixa eu dar uma olhada aqui, homem. Vamos ver. Eu vejo águas correndo da rocha aqui. Mas sabia que deve ter alguma água aqui? Vamos ver. Olha que perigo, ó. Esse tem dito. Olha que perigo, ó. Olha. Será que tem água para beber aqui? Olha. Tem água. Pena que eu não trouxe uma garrafa, homem. Barbaridade, homem. Olha. Tem água. Eu estava morrendo de sede, homem. Olha aqui. Jesus Christ. Tem um copinho aqui, ó. Oh, não. Olha só. Oh, my goodness. Se eu tivesse um copo... Ah, tá. Vou pegar o copo. O copo que eu estou... O copo do nosso canal. Vou pegar o copo do nosso canal. Que, inclusive, ele está à venda, tá, gente? R$ 80,00 você fica com o copo. Com o meu copo particular. O copo que eu estou... Olha que bacana, brother. Que foto boa para o Winston. Olha aí. Ai, vou pegar o copo. Vou pegar o copo. Jesus Christ. O copinho nosso. O copinho nosso. Ai, vou poder matar a minha sede. Estou desde ontem sem tomar água direito. Olha a bagunça que está isso aqui. Jesus Christ. Aqui o copinho. Oh, meu Deus. Olha o copinho aqui. Olha o copinho. Deixa eu passar o carro. Deixa eu passar o carro. Tá aí, galera, ó. R$ 80,00 eu vendo o copo para alguém aí. Para quem estiver interessado, tá? R$ 80,00 que eu vendo o copo. E vai junto com o fogareirozinho que está ali dentro da moto também. Então, vamos pegar a água. Ai, cara, eu estava morrendo de sede. Aí eu falei, caramba, vou ter que chegar lá, hein. Olha. Está dando para ver? Calma aí. Aqui, eu preciso... Deixa eu segurar melhor. Olha só. Água. Água é vida, galera. Olha o barulhinho. Nossa, água geladinha. Jesus Christ. Pessoal, me ajude a trocar o pneu da moto, tá? Jesus Christ. Olha o barulhinho. Oh, meu Deus. Jesus Christ. Água fresca. Água da rocha. Então, é isso, galera. Quando vocês estiverem com sede e você vê uma rocha úmida assim, ó, vocês podem... É... Vocês podem pegar a água, ó. Você não vai ver um fluxo grande de água correndo, mas você vai ter uns pinga-pinga. Olha aí. Oh, Jesus. Oh, my goodness. Eu não acredito nisso. Eu vou tomar água. Eu acho que aqui está mais forte, será? Eu acho que aqui está mais forte, ó. Olha aqui, ó. Oh, my goodness. Olha aí, ó. Olha o fluxo maior aqui, tá vendo, ó? Ó. Aqui vai encher mais rápido. Porque aqui ela está descendo muito mais força. Olha só. Está demorando a encher. Só tomando que dá para eu não cair aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. É, não está indo bem. É melhor aqui mesmo. Vou pegar daqui. Olha que legal, né, gente? Olha que água pura. Jesus. É uma água que corre. Uma água que... Deve ter água forte aqui, gente. Eu tenho certeza que deve ter. Vamos ver aqui. Aqui também está bem forte, ó. Sabe o que você tem que ter aqui? Seria bom se tivesse uma cordinha. Você amarra a corda. Bota a corda no caminho. Mas esse daqui está legal. Ó. Bom, pessoal. Então é isso, tá? Ó. Meu Deus. Dizem. Água pura, gente. Água pura com gosto de camping. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Eu conto com o apoio de vocês. Valeu, pessoal. Eu vou continuar bebendo mais água aqui. Valeu. Fui. Tudo bem. Tchau.